Não há coragem triste. Há resistência ao medo. Há bravura que vem do sangue e a coragem do pensamento. Ir mais longe, sem temor. Com a eloquência do caráter. A medição da força à dimensão do obstáculo. Com bravura. Numa luta desigual contra o poder do fogo. Numa luta da memória contra o esquecimento. Contra o esquecimento. Contra o esquecimento. Estes são os valores sobre os quais se celebram a dedicação, o esforço e a coragem de todos aqueles que, sem esperar nada em troca, oferecem o seu apoio e o seu tempo para bem do próximo. A RTP e o Banco Espírito Santo homenageiam num grande espetáculo em direto do Mel Arena todos os bombeiros portugueses. 15 de setembro, à tarde e à noite. Heróis de Portugal. Na RTP1.